Olá pessoal, hoje nós estamos aqui, todas arrumadinhas, porque é um dia muito especial. Nós temos muito a agradecer a vocês, por curtirem os nossos vídeos, por compartilharem, pelas críticas construtivas que nos ajudam a melhorar o canal. E a plaquinha chegou. Ah sim, é o seguinte, essa plaquinha chegou tem dois dias, nós não abrimos, porque a Desmaria não deixou eu abrir. Falou, não, vamos fazer o vídeo abrindo. Com um box. É, então a gente ainda não viu, não viu ainda como é. E ela demorou muito para chegar, porque não chegava. E a gente até perguntou, né, para eles, porque a gente meio que panicou, já que tinha extraviado a nossa caixinha. Mas só que a moça falou que é porque... É uma nova versão do... Vamos ver, né. Ela vai ver se tem que borrar. Não vai ver alguma coisa de escrito? Uma caixa, uma caixa, a Bela vai gostar. Uma caixa, uma caixa. Ah, YouTube! Espera aí, deixa eu tirar. Hã? Tem escrito. Uma caixa bonita. Uma caixa bonita preta. Espito YouTube. Vamos ver. Tadã. Tem! Tem uma caixinha. Pode. Vamos ver. Ah, eu gostei da caixa. Aqui é a caixa. Ah, aqui está falando que a gente conseguiu uma coisa que poucos youtubers creators fazem. youtubers, youtube creators fazem que é chegar a 100 mil inscritos, né. Olha, ele falou assim, nós sabemos que você não fez isso por recompensas. Mas é legal, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Porque a gente começou... Não, peraí. Ah, tá. Depois a gente vai fazer um de perguntas e respostas, porque eu quero fazer um outro, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Ah, e aí, parabéns, blá, 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 blá. Susan... Como fala o nome dessa mulher? Eu não sei. Bom, é a Susan que é a CEO do YouTube. Tem essa na telinha dela. Legal. Ai, que chique. Tá. Vou pôr no meu currículo. Eu vou. Tem um negocinho de... Gente! Nossa, ela é mais fina. Ela é mais fina? É, é fina. Nossa, porque a outra eu acho que era maior aqui da impressão. Olha isso, gente. Ai, que térrimo. Pérola Castellane. Gente, que lindo. É prata. É prata, é. Leva lá de perto. Quer que eu pegue e faça um zoom? É, posso. Ah, é o de cá. Focou. Ah, peraí. Vai, eu vou focar. Vai pra cá. Pérola Castellane. Eu tô aparecendo no reflexo do negócio. Que legal. É muito chique. Tem um veludinho aqui atrás. Tem espuminha aqui pra proteger. Ah, vamos deixar na caixinha pra sempre pra ela. Parece o Davi, como você vai entender. No plástico também? No plástico também, lógico. Não, aqui mofa as coisas. Praia mofa tudo. Até a gente mofa. Pior. Vamos, então, colocar na parede, em algum lugar. Então é isso, pessoal. Obrigada por tudo. Por acompanhar. Compartilhar os nossos vídeos. Dar dicas pra gente melhorar o canal. É até exclusivo. Como você fez. Bom, enfim, obrigada. Por ter vindo até aqui com a gente. Foi uma longa caminhada. Muitos anos. Tchau, tchau. Até a próxima. Nada de tchau. Até a próxima. Já estão quadradas. Nós vamos... Foca em mim. Eu jogar foca. Foca em mim.